Toda mulher tem seu truque de beleza, olha isso aqui gente, rolê massageador, muito parecido com uma pedra, olha isso aqui, vou colocar no congelador por alguns segundos, agora eu vou usar em movimentos circulares, de dentro para fora, na área dos olhos, olha que top gente, no meu código de barra, previne rugas, aumenta a firmeza da pele, olha que top, pele linda e rejuvenescida, dica boa e dica compartilhada, olha que top, Tchau.